Pronto, se tiver um problema, se eu tiver muito um problema, um nervosismo assim, uma raiva, uma coisa, eu vou para a minha almofada e começo a trabalhar, me ajudo com as outras rendeiras e aquilo ali passou. Entendeu? Aquilo ali, eu não fico pensando naquilo aí, fico pensando no meu trabalho, fico fazendo meu trabalho. Para mim é muito bom. O meu nome é Maria de Lourdes de Lima, vulgo Vorrendeira. E esse trabalho para mim é muito bom, principalmente é um divertimento para mim. E eu gosto de fazer o trabalho porque foi um dom que Deus me deu. Na idade de sete anos eu comecei a fazer esse trabalho e até hoje os irmãos já estão ficando dormentes, já fiquei, bem dizer, sem a vista, mas hoje já melhorei, agora estou ficando meio ruim de novo, mas não deixo de fazer meu trabalho. Trabalhei muitas coisas, trabalhei como escravo, bem de ser, lavei roupa, engomei, fiz planta de roçado, ratei mandioca, tirei goma, tudo isso, mas nunca esqueci meu trabalho. Aquela meia hora, aqueles dez minutos que tinha, eu me sentava e ia bater o birro um pouquinho. E para mim, eu, para mim é muito bom, porque eu só deixarei de trabalhar, só deixarei a minha almofada se eu não enxergar mais de jeito nenhum, que não possa de jeito nenhum, é quando eu deixo de trabalhar. Quando eu comecei a trabalhar, que eu tinha sete anos, e eu fui me formando mocinha, então ela me assustentou porque eu me calçava e me vestia desse trabalho, há outros tempos atrás. E também, quando eu me casei e tudo, sempre, nunca deixei de trabalhar, e sempre, o que eu ganhava, quando eu vendia uma peça, uma coisa, eu comprava as coisas para mim, comprava para meus filhos, sem que ninguém trabalha nisso aqui, para trabalhar hoje e amanhã receber, não. Tem de esperar, tem de ter paciência. E hoje, no tempo que nós estamos, porque tem muito trabalho no meio do mundo disso aqui, tem trabalho de outros estados, que diz que é da rendeira de Ponta Negra, sem ser, aí, então, o nosso trabalho fica fraco, a venda fica fraca. Mas, ninguém deixa de trabalhar, não. E agora, com esse problema que tem no mundo, a rendeira não deixa de trabalhar. Uma diz, até é muita renda. Outra diz, até é muita renda. Bem, tenha paciência. Se tiver paciência, quando abrir, e pedir a Deus que a gente venda. A origem dela, desde que eu comecei a me entender, que eu vejo dizer que esse trabalho veio de Portugal. Portugal, né, foi que veio para o Brasil, veio de Portugal. Então, e a origem, que é essa a origem, né. E, quando eu aprendi, eu tinha muita vontade de aprender. Aí, eu, nessa época, a minha mãe, ela tinha um filho que morava no Tirangir de lá, e ela tinha ido passar uns dias com ele. E, nesses dias, ela passou um ano. E, eu tinha vontade de aprender. Quando eu ia para a escola, quando chegava, aí, comia, se tivesse alguma coisa, eu comia. E, me sentava na casa, na frente da casa daquelas mulheres que estavam fazendo renda. E, me sentava e ficava olhando elas faziam. Foi um dia, minha mãe perguntou, que ela, da casa onde a gente morava, para a mulher que estava trabalhando, minha mãe via da porta e estava me vendo. Aí, ela foi na casa da mulher e perguntou, se eu queria aprender aquilo ali. E, aí, eu fiquei tão contente, eu disse, eu quero. Minha mãe perguntou a ela se ela me ensinava. Ela disse, ensino. Faça a almofadinha e compre os birros que eu ensino. Aí, minha mãe fez. Aí, eu fui fazer a almofada, mas minha mãe tão contente. E, então, quando foi no outro dia, minha mãe comprou os birros. E, no outro dia, ela deu para ela me ensinar. E, ela me ensinou no correio de um mês, eu já estava aprendida. Aí, fiz 10 metros de bico. Um biquinho estreitinho. Era estreitinho. Antigamente, a gente não trabalhava nessas coisas, não. Era só estreitinho. Eu tenho 86 anos. Eu aprendi com 7 anos. Estou com 79 anos de trabalho.